Pessoal, gostaria de começar um novo módulo temático, na verdade o último do nosso curso, dessa pequena jornada que nós tivemos, a respeito de um tópico extremamente importante, extremamente polêmico e bastante discutido, especialmente no século XX, a partir dos anos 30 até os anos 70, 80, que é o que é conhecido na literatura como o problema da demarcação, não tem nada a ver com demarcação de terras, etc. O problema da demarcação teórica, demarcação entre teorias que nós podemos chamar de teorias científicas por oposição ao que não é teoria científica, quer dizer, um critério que nos permita dizer que uma certa teoria merece ser chamada de uma teoria científica, por oposição a teorias que não merecem ser chamadas de teorias científicas. Isso é uma questão que interessou muito fortemente a filósofos, especialmente a partir do final do século XIX e começo do século XX, porque isso diz respeito a várias questões, a várias coisas, não só com relação ao problema do conhecimento, nós associamos a palavra conhecimento a coisas que estão envasadas. e tem itens que nós não queremos chamar de conhecimento, mas nós queremos chamar puramente de crenças. Então, nós normalmente falamos assim, tem coisas que nós podemos dizer que nós conhecemos, porque o resultado de uma investigação científica, e os cientistas têm métodos, têm milhões envolvidos em pesquisa científica, pesquisa científica séria, por oposição a crenças. Então, existe uma certa epidemia, uma certa bactéria matando muita gente, e se descobre que uma certa droga, uma certa substância é efetiva contra essa bactéria. Isso depois de testes, depois etc. Nós acreditamos que isso constitua conhecimento. ao passo que rezar uma reza toda sexta-feira para um certo orixá, fazendo um certo tipo de oferenda, etc. Mesmo que dê certo, esse tipo de coisa, muitas vezes dá certo, mesmo que dê certo, nós não chamamos esse segundo resultado, essa segunda crença de conhecimento, de fato, porque não é um resultado de uma ciência. É o resultado, digamos assim, de uma cultura. Então, tem muito mais a ver com um fenômeno antropológico, cultura, crenças, mesmo que em algumas vezes dê resultado. O primeiro tipo de resultado, o primeiro tipo de crença, nós atribuímos um certo status especial, que é uma crença científica fundamentada e assim por diante. E o segundo tipo não, mesmo que tenha um valor, indubitavelmente tenha um valor cultural, o valor psicológico, as pessoas se sentem seguras ou fazendo esse tipo de, acreditando nesse tipo de coisa, mas nós não chamamos de uma crença baseada na ciência ou uma crença científica. Por quê? Por quê? Nós queremos encontrar um critério que permita dizer que certas teorias são científicas ou certas crenças são baseadas na ciência. Por oposição a crenças que não são científicas, não ser científica não significa que não seja, não tem algum grau de respeitabilidade, mas uma respeitabilidade de um outro tipo. Por outro exemplo, nós queremos um critério que nos permita diferenciar a ciência, uma teoria científica, do puro charlatanismo. Se você é como eu, sem querer entrar em grandes coisas polêmicas, mas se você é como eu, você acha que a Terra seja esférica, na verdade oval, elipsoide, é um resultado científico de muito tempo de observações astronômicas, etc. Ao passo que a Terra tem outras formas, como a Terra ser plana, aparecer uma pizza, coisas assim, não é científico, é mais próximo do charlatanismo ou tem certas comunidades que genuinamente acreditam nisso, constroem outras crenças baseadas nesse tipo de crença, está certo? Constroem, olha só, constroem um discurso coerente, muitas vezes, constroem um discurso coerente, canais de televisão, então tem dinheiro investido nesse tipo de coisa, mas nós achamos que esse tipo de coisa não é uma teoria científica, é por oposição a astronomia, que vem de muito tempo, a observação da Terra, observações astronômicas e vários tipos de observações, então nós queremos, mas você já, certamente você já foi confrontado com alguém que não reconhece a superioridade do ponto de vista epistêmico, não estou falando do ponto de vista cultural, do ponto de vista antropológico, do ponto de vista de valores, etc., emocional, mas nós queremos um critério que mostre uma superioridade do ponto de vista epistêmico, superioridade nesse sentido, que um tipo de ciência, um tipo de teoria pode ser chamada de ciência, portanto pode ser fundamentar conhecimento de fato, outro tipo de teoria, com o devido respeito, não é ciência, não pode fundamentar conhecimento, pode fundamentar crenças, práticas, sociais, afinal de contas, isso em todas as comunidades, desde que a humanidade é a humanidade, todas as comunidades têm seu sistema de crenças e nem todas elas são científicas, todas as comunidades têm uma mitologia, todas as comunidades têm uma explicação para o início do universo, para o surgimento das pessoas, qualquer comunidade indígena tem isso, que as pessoas surgiram de um peixe, dos peixes, ou vieram da cabeça de um determinado deus, ou surgiram de um raio, de um trovão, etc., etc., isso é respeitável do ponto de vista antropológico, do ponto de vista de sistemas de valores, mas não é ciência, não pode ser chamada de ciência. Então, quer dizer, olha só, não é só a ciência, não se contrapõe só o charlatanismo puro e simples, gente picareta querendo ganhar dinheiro com livros de autoajuda fazendo passar por ciência, não é só o charlatanismo, existem coisas muito respeitáveis que nós não queremos reconhecer como ciência, está certo? Então, sistemas de valores, alguns sistemas de valores sociais, a mitologia nós não chamamos de ciência, embora nós devemos respeito a comunidades que têm uma mitologia diferente da nossa, a religião, também devemos respeitar a religião, sistemas de valores com explicação sobre a origem do universo, a origem dos seres humanos, a finalidade nossa, etc., etc., são sistemas de valores, nos ajudam, muito provavelmente nos ajudam a viver melhor, está certo? De uma maneira mais confortável uns com os outros, de uma maneira mais tolerante, ou não, tem um certo valor social, tem um certo papel social, mas a gente não vai chamar de ciência, isso não é ciência, não é ciência. Outra coisa que é extremamente respeitável, certamente, como Kant diria, um dos produtos mais nobres do espírito humano é a arte, a criação de coisas belas, está certo? De músicas, de expressão de sentimentos, etc., não é ciência. Ou seja, a demarcação entre ciência e não ciência não é apenas entre ciência e charlatanismo pura e simples, picaretagem. É algo mais profundo, ela corta de maneira mais profunda. É o corte entre teorias que merecem, ou que têm uma certa característica, uma certa, digamos assim, uma certa, uma reivindicação a um respeito maior do ponto de vista epistêmico, do ponto de vista epistêmico, hein? Enquanto dizendo respeito ao conhecimento, são mais fortes no sentido de embasar o conhecimento, por oposição a teorias ou práticas que não têm a ver com o conhecimento. Pode ser pura picaretagem, pode ser só autoajuda, mas podem ser coisas extremamente respeitáveis, como a religião, como a arte, como mitos, como crenças populares. Todo mundo sabe que crenças populares têm um papel muito importante numa sociedade, mas não pode ser chamado de ciência. Grande pergunta, então, é essa. Por quê? O que é que caracteriza uma teoria como sendo científica, por oposição a teorias que não são científicas? Primeira coisa. Segunda coisa que nos interessa mais fortemente a nós, filósofos, é a filosofia é ciência. Em particular, no final do século XIX, começo do século XX, a preocupação maior era com uma parte da filosofia, que é a metafísica. O estudo dos aspectos mais gerais possíveis, da realidade, dos seres humanos, etc. A metafísica pode ser chamada de ciência ou não. Se ela não pode ser chamada de ciência, o que é que a diferencia da ciência, então? E se ela não é ciência, será que ela tem algum valor? Está certo? Que a ciência tenha valor epistêmico, nós já sabemos. Que a ciência tenha um valor epistêmico, porque, afinal de contas, a ciência fundamenta o nosso conhecimento, além do que ela nos possibilita a construção de instrumental tecnológico, etc. Mas e a metafísica? A metafísica tem algum valor? Essa é uma questão que estava muito fortemente presente na virada do século XIX para o século XX. Em particular, na filosofia alemã, por alguma razão histórica. Aliás, é curioso, que algumas vezes a política e a história se misturam e geram fenômenos intelectuais fabulosos. Mas a filosofia alemã e austríaca, a Áustria e a Alemanha, na época, eram um ambiente intelectual com muita intercomunicação. A Áustria era quase tão grandiosa, intelectualmente, como a Alemanha, nessa época. A Áustria não era a Áustria, e sim o chamado Império Austro-Hungro, no final do século XIX, começo do século XX. O Império Austro-Hungro pegava o que hoje é a Áustria, mas também a Hungria, mas também a parte do que é hoje a Tchecoslováquia. Era um império enorme, de uma influência muito grande, muito maior que a própria Alemanha, nessa época, e a capital era Viena. Então, Viena, nessa época, era talvez o maior centro intelectual do mundo germânico. E essa questão sobre a preocupação com o que caracteriza, afinal de contas, a ciência, por oposição a coisas que não são ciência, ela estava particularmente presente no meio intelectual vienense. E havia alguns, nessa época, havia alguns grandes nomes, o surgimento de alguns fenômenos muito importantes. Quem vai chamar muita atenção para isso é o Popper, Karl Popper, num texto que nós vamos comentar aqui mais adiante, chamado Conjecturas e Refutações. Havia três grandes novidades no arco. Grandes novidades. A primeira grande novidade era a descoberta da teoria da relatividade, de Einstein, a relatividade geral, na época. A segunda grande novidade era a descoberta da psicanálise, quer dizer, por Freud, a criação da psicanálise teve um impacto enorme cultural, intelectual e etc. E a terceira grande novidade intelectual tinha sido a publicação recente. Quer dizer, cada um corta a história da maneira como acha mais interessante. Tinha várias coisas acontecendo na época, várias coisas intelectuais, uma efervescência tremenda no meio vienense, uma arquitetura maravilhosa. Se você visitou Viena, quase tudo que há de maravilhoso em Viena é mais ou menos dessa época. Concepções urbanísticas diferentes, etc. Mas uma coisa extraordinária que aconteceu nessa época também foi a publicação, o surgimento de um grande filósofo, que era Wittgenstein, e publicou um livro minúsculo, o Tratatos Logico-Filosóficos, e que era motivado, em boa parte, pela compreensão dessa questão, do que caracteriza a ciência, portanto, o conhecimento, por oposição ao que não é ciência, mas é outra coisa. Deve ser arte, deve ser mito, deve ser revelação, mas é alguma outra coisa. Já continuamos.